Bom dia Rubens, amigos da CBN Cuiabá. Ontem o misto ganhou, mas não levou, né Rubens? O misto precisava vencer por diferença de três gols e acabou vencendo a equipe do Vilhena por dois tênis a um. É bem verdade que a equipe do misto ontem fez uma partida, um bom primeiro tempo. As peças que entraram, principalmente no caso do Rui, fez um bom papel no primeiro tempo. A equipe do misto até se comportou bem, fez o primeiro gol logo a 4h40, abrindo o caminho rumo à sua classificação. Depois disso, acabou tendo duas ou três oportunidades, desperdiçando as oportunidades. E no segundo tempo do intervalo para o segundo tempo, a equipe voltou, voltou com tudo, fez o segundo gol antes dos dez minutos. E a gente, até cheguei a falar no meu comentário, que o misto ia fazer o terceiro gol. Acontece que o misto começou a pecar um pouco, principalmente em termos de posicionamento dentro do gramado. A equipe do misto não conseguia criar as chances em reais. Aí deu a impressão que a coisa aconteceria de qualquer forma, em função da expulsão do jogador lateral direito, Thiago Silva, da equipe do Vilhena. A equipe ficou com um jogador a menos. A equipe do misto foi para cima, encurralou a equipe adversária, chegou a criar algumas oportunidades, mas acabou não consignando o terceiro gol. E para a sua infelicidade, já no finalzinho, o Tyros, que acabou entrando para recompor a situação de defensiva da equipe do Vilhena, entrou em campo e aí, numa bola, uma batida bem cobrada pelo jogador Alex Sorocaba, o Tyros acabou fazendo gol de dois a um. O misto acabou desperdiçando a oportunidade de chegar à sua classificação. Então, hoje, eu fico pensando o seguinte, a equipe do misto, e você até alertava, para esse detalhe no decorrer da semana, de que o misto, ao longo desse campeonato, não teve nenhum jogo que o misto fazia dois gols, se precisava três, ontem o misto fez dois, teve a pique de fazer o terceiro, mas acabou não conseguindo. Então, o misto perdeu, o presidente disse que o misto perdeu, mas caiu de pé, eu diria que o misto perdeu em face da sua incompetência. A equipe do misto, com um jogador a mais, em nenhum momento, mais de 30 minutos jogando, praticamente 20 minutos jogando, jogando com um jogador a mais, não conseguiu traduzir essa situação numérica em chances e condições reais de fazer o gol contra a equipe do Vilhena. Nós tivemos, por exemplo, além dessas estreias, por exemplo, o Ítalo jogando no meio campo fez de forma efetiva, achei que o Ítalo fez um grande jogo ontem, vai ser um bom jogador para ser aproveitado ainda no decorrer desse campeonato, e ficou para mim, e para o misto principalmente, para o torcedor, ficou aquele gostinho de uma derrota em função da não classificação, pela forma que se conheceu. O misto já vencia por 2x0, dava a impressão que faria o terceiro, e acabou não fazendo, e levando o gol, fazendo com que a heróica equipe do Vilhena pudesse sair de campo ontem, consagrada com a sua classificação. Também não gostei ontem, eu acho que o Éder ontem, apesar de você olhar, até eu fazia uma intervenção, o ministo de Nair, para saber quais eram os jogadores que o misto tinha no banco. Ele fez uma modificação, colocou o título para jogar, mas o jogo colocou, afunilado, quando deveria estar bem aberto pelas contas, ele poderia ter colocado o Jean, quer dizer, se tinha duas alterações, a entrenadora tem vezes, o superador também tem que ser corajoso, tem que fazer, às vezes tem que fazer até loucura, e às vezes dá certo, quer dizer, você tem duas alterações, você não fez uma só, poderia ter feito mais duas, podia ter colocado o Jean no gramado, disse que o Meneiro estava no banco, daqui a pouquinho, colocar alguém para jogar um pouco mais aberto lá, vente a lateral, para abrir a equipe do Vilhena, que ficou inculhida, se defender de qualquer forma, o goleiro Wagner valorizando, sobremaneira, a apresentação da equipe do Vilhena, e ao final a equipe do misto cai, caiu a equipe do misto, eu acho que o importante foi que o misto lutou, até o final, o Rui fez um bom papel, o Paulo Alíde esteve bem, mas o misto ainda carece de um jogador, para fazer aquelas jogadas, para chegar no centroavante de João Paulo, o João Paulo não conseguiu atuar de forma espetacular, vai ter feito dois gols, mas ainda desperdiçou pelo menos duas boas oportunidades, o Meneiro está classificado para o campeonato, o campeonato agora só passa a ser o campeonato, e vamos esquecer, Copa Verde, se preparando aí já com a aquisição do Rui, quem sabe mais alguma contratação, se preparando para a Copa do Brasil, no próximo dia 2 de abril, onde está enfrentando a equipe do Santos, que é um jogo difícil, mas com certeza vai ser um grande fete, mas eles têm que se preparar, pelo menos para sonhar em viajar para São Paulo. Eu acredito que no campeonato, o misto não vai acontecer, o bem vai pegar a equipe do Guiabá, vamos ver como é que se comporta no campeonato. Infelizmente a Copa Verde não passou apenas de um sonho de verão. Bom dia Rubens, torcedor, amanhã voltamos para falar de futebol.